Esse é o DJ PN Pô E aí, cê sabe quem é, o camarada Vila, é o que o que o que na busceta O camarada Vila, é o que o que na busceta O camarada Vila É o que o que na busceta O camarada Vila, é o que o que na busceta O camarada Vila E aí, cê sabe quem é, é o canal Putaria dos Fluxo, tá? Tchau 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 Tchau